E os aunitas, bem vindos ao laboratório, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prometo pra vocês que esse é o último vídeo de hoje, tá? Amanhã a gente volta aí com outros vídeos, porque hoje já saiu quantos? Já saiu uns 4, 5 vídeos, nem que seja, já perdi a conta, né? Mas enfim, vamos lá. Como vocês sabem, tá rolando uma grande controvérsia ainda em cima da Serafine, né? A Serafine já entrou no League of Legends, porém ela não está disponível. Ela vai estar disponível amanhã, e amanhã também vai entrar um conto da Serafine. E esse conto vai estar expandindo um pouco mais a história dela, que muitas pessoas, inclusive eu e o Alesios, nós discutimos bastante sobre isso. Que a história dela tá muito fraca, tá muito vazia. Presque a Riot investiu toda a grana deles pra produzir a Serafine KDA, e aí eles tinham que botar isso de alguma forma dentro do League of Legends. Às vezes eles simplesmente falaram, tá, a gente já gastou 99% do nosso dinheiro aqui, agora vamos gastar 1% pra fazer a historinha da personagem aqui dentro do LoL, né? Então, parece que a skin da Serafine, né? A skin clássica dela é como se fosse um universo paralelo, sabe? Sendo que a skin clássica é o mais importante, né? A skin clássica é onde aquela personagem se situa e interage com outros personagens de Runeterra. Acontece que a Riot, ela desenvolveu a história de uma maneira onde muitas pessoas acham que não, mas nas histórias que estão escritas em inglês, e principalmente nas vozes da personagem em inglês, tá dando a entender que a Serafine é literalmente uma sociopata. Quando eles fizeram a tradução por português, eles tiraram um pouco disso, então eles realmente abateram um pouco. Tanto que você vê várias pessoas fazendo vídeo e comentando, e a maior parte desses vídeos são teorias e ideias interpretando no máximo as coisas em português que eles fizeram. Mas a comunidade internacional tá caindo, matando em cima da Riot. E pra você ver como que a comunidade tá matando em cima da Riot, o Trindamere, que é o presidente da empresa, o cara fundou a Riot, o cara criou a Riot Games junto com o Ryzee. Ele fez uma postagem respondendo a um Zalnita, que inclusive o Zalnita, ele mandou essa mensagem aí, né, então se vocês puderem dar uma ajuda nele, ó, entra lá no canal dele, Cainan Gramacho. E ele basicamente tava conversando, né, com o Trindamere falando sobre nenhum dos amigos dele gostarem da Serafine. Eles não curtem a Serafine porque a Serafine é muito sociopata, é uma psicopata que utiliza a energia da alma dos escorpiões lá, dos escarnes da vida, né. Inclusive, muita gente tem discutido essa questão e vocês tem que entender uma coisa, claro. A Serafine, ela de fato sabe que ela utiliza a alma dos escorpiões, tanto que ela tem uma fala pro Skarner em relação a isso. E ela sabe que toda a energia de Piltover e Zaln é oriunda disso. Então, ao invés dela pegar e falar, não, pera, vamos parar de usar a alma dos caras aqui como energia, vamos fazer uma coisa melhor, vamos parar de exterminar essa raça e vamos dar liberdade pra eles, vamos encontrar outra coisa, né. Vamos utilizar uma energia renovável, sei lá. Ela não, ela utiliza ainda mais, né, ela pega esse poder que ela recebeu dessas almas e ela utiliza isso pra cantar, pra acessar a alma de outras pessoas e manipular elas, de certa forma. Assim como a Sona também faz, né. Mas é aquilo, tipo, a Serafine e a Sona são duas personagens boas, elas não são malvadas, elas não querem manipular as almas pra fazer maldades, pra ver as pessoas se destruírem, né. Mas, de certa forma, a Serafine, ela passa um pouco esse conflito de ser uma personagem que ela sabe que ela tá utilizando a alma dos escorpiões, ao mesmo tempo que ela quer juntar, ela quer o Nip e o Tovrizal. E o Trinamere fez essa postagem falando sobre isso, né, respondendo que, é, não é legal isso realmente e isso aí vai ser removido do IP. No caso, IP é o nome do League of Legends, então, ele disse que vai ser removida a história dela, essa parte, pelo menos, da história dela vai ser removida completamente e eles vão tá colocando algo novo no lugar. Não sei o que que a Rush pretende colocar, não sei qual é a atualização que eles pretendem fazer, mas lembrando que, tipo, em português, as traduções, elas geralmente perdem sentido. Então, muitas vezes, vocês recebem traduções que, tipo, o personagem é A e quando você recebe é B. Um exemplo perfeito da Serafine foi que, quando a Serafine foi lançada, eu falei que ela ia ser Zaunita e muita gente falou, o que é isso? Da onde você tirou que ia ser Zaunita? Você inventou isso, né? Acontece que, lá no texto em inglês, tava escrito que ela ia ser do Passo de Zaun, que é a área mais alta de Zaun. Então, não colocaram isso em português, eles literalmente pularam totalmente essa parte, é uma parte importante, né? Outras vezes mais, quando a gente faz vídeo de teoria aqui, geralmente eu analiso bastante os textos em português, os textos em inglês. Às vezes, eles vazam alguma coisinha aqui. E eu sei que muita gente não tá entendendo o nível das coisas aqui, mas realmente ficou muito tenso isso em inglês. E isso pegou pesado na comunidade. E eu tô feliz que a Riot viu que isso realmente não é um negócio legal de se colocar no jogo. Que a Riot realmente viu que tava dando uma controvérsia aí, né? Que não tinha ficado legal a história do personagem, que eles pretendem refazer ela, né? Só que isso também coloca mais um ponto aqui, né? Tipo, eu postei na aba comunidade recentemente que a Seraphine já tem boneca. Mano, os caras fizeram boneca da Seraphine. A Seraphine nem lançou, tem personagem aí que nunca recebeu boneca e são personagens que poderiam. A Yumi, eu acho que recebeu, mas tem vários Yordles que são fofinhos e nunca receberam. Por que que esses Yordles não recebem? Se eles são tão bonitinhos que vendem que nem água, né? Por que que a Seraphine já recebeu? Óbvio, né? Porque é a Yumi da Riot. A Riot investiu tudo nisso. A Riot colocou 99% do esforço dele pra fazer isso funcionar. Então, tanto faz o que tá ali no League of Legends, entendeu? E isso mostra mais ainda, né? Porque se eles são capazes de deletar a história do personagem e colocar outra história no lugar, mostra quão vazia é a história da Seraphine em primeiro lugar. Isso é muito importante de entender. Olha, eu quero que você pense nisso. Quando eu fiz o meu vídeo criticando a história da Seraphine, falando que ela era vazia e que ela não fazia nada em Runeterra, que ela não precisava existir em Runeterra, que poderia simplesmente passar batido, a Riot tá literalmente deletando essa história e colocando outra no lugar e vocês nem vão sentir falta, porque não vai fazer diferença, porque ela literalmente é uma personagem vazia. No universo musical, se a Riot tivesse erros ali, tivesse que fazer um remake naquilo, seria um blunder total, porque a Riot, ela colocou muito esforço. Tem clipe, tem animação, por exemplo, o cabelo da Evelyn. O cabelo da Evelyn deu treta, eles não conseguiram remover das animações, dos artworks. Se eles tivessem que mudar algo na Seraphine, no KDA, nossa, ia ser um caos. Mas como o League of Legends tanto faz, tanto fez, porque eles fizeram de última hora, então tanto faz mesmo, entendeu? Então, pensa só, se a Seraphine fosse uma personagem mais importante pra lore, se ela fosse uma personagem mais presente, por exemplo, a Lília é uma personagem relativamente presente, o Ione é um personagem presente pra caramba, a gente tem muitos personagens que são importantes pra dinâmica, a Seraphine, ela não é. A Samira, que saiu, que foi, tipo, totalmente atropelada pelo lançamento da Seraphine, ela tem muito mais presença no universo da League of Legends do que a Seraphine. Pra você ver, ó, se não fosse a Samira entrar em contato com o próximo campeão do League of Legends, ele não teria uma base pra ser lançado. Mas esse personagem, ele vai existir na dinâmica política de Noxus, ele vai existir na dinâmica política também da Rosa Negra, e a Samira, ela faz parte dessa dinâmica, a Samira, ela atuou nisso diretamente, a Samira fez isso acontecer. Então, se a Samira desaparece amanhã, a Riot vai ter que mudar a história de outros personagens também, vai ter que mudar a história da Rosa Negra que eles estão construindo, vai ter que mudar a história do próximo personagem, que provavelmente vai explicar mais ainda essa história. Mas a Seraphine explica o quê? Me diz, não explica nada. A única coisa que a Seraphine fez, de fato, foi, ou melhor, não fez, né, porque o que a Riot trouxe em questão dos Scarners e tals, isso não tem relação direta com a Seraphine, mas tem com a Camille. Então, a Camille realmente faz muito mais impacto na história do que a Seraphine. Porque se a Camille desaparecer, então quem é que foi lá pegar as almas do escorpião? Não tem como. Então, eles teriam que fazer alterações nessas novas lore que eles estão escrevendo. Mas a Seraphine provavelmente vai ter esse rework. E, bom, é engraçado você pensar que a Seraphine vai tomar um rework antes mesmo de ser lançada. Porque a Seraphine vai ser lançada amanhã, né? Hoje, a gente teve a animação incrível, ficou linda e maravilhosa. A Seraphine do KDA não tá ruim, tá? Eu quero que você entenda isso também, porque vai ter muita gente que vai falar, ah, você só fala mal da Seraphine, sei o quê. Eu não acho que a Seraphine do KDA ficou ruim. Eu acho que ela foi muito bem construída, embora que ela é um negócio pra ganhar dinheiro. Você olha pra ali e você vê que aquilo ali é pra pegar a grana da galera que tá interessada, que tá no hype. E, de fato, né, isso não seria um problema se a Seraphine não tivesse obscurecido totalmente a criação do campeão. Porque o objetivo é você jogar com o campeão e se divertir com ele. Antigamente, o League of Legends não tinha história, a gente não se importava com a história do League of Legends. Aí, tanto faz, tanto fez, eles lançam ou deslançam o campeão. Mas, hoje em dia, a gente tem visto isso sendo construído de uma maneira muito mais legal. Mesmo nos últimos lançamentos que foram bem criticados, né? A Lilia teve história boa, o Yone teve história boa naquele evento, foi o seu espiritual incrível que aconteceu, foi um negócio legal pra caramba. E agora a gente tá vendo aí esses lançamentos, né, de vamos rushar essas bagaças aqui, vamos ver como é que isso vai acontecer lá na frente. Eu achei bem interessante essa resposta aí do Trindomare. Eu realmente fiquei bem surpreso. Agradeço aí o Zalnita que me marcou na postagem, porque eu não teria conseguido ver se não fosse por você. Então, tá aí o vídeo de hoje, né? Eu, como eu disse pra vocês, esse é o último vídeo de hoje. Eu espero poder descansar, embora que eu já passei o dia meio que tirando um tempo, porque eu já não estou me sentindo muito bem. Mas eu espero que amanhã seja um novo dia, que amanhã a gente faça novas coisas, que amanhã a gente se divirta muito, que a gente tenha bons momentos juntos, né? Então, é isso aí, Clá. Nesse vídeo eu nem pedi pra você deixar gostei ou se inscrever no canal, porque, bom, sei lá, tenho parado de falar essas coisas, tenho parado de falar Yosaunitas também, né? Mas eu sei que vocês se importam, e se vocês curtirem o conteúdo, já sabe, aquele gostei é muito importante. E se você não é inscrito, dá uma olhada aí, vê se você não tá inscrito, porque se você assistiu o vídeo até aqui, significa que foi legal pra você, né? E eu vou deixar outro vídeo legal aí na tela pra você assistir também, tá? Beijo, vejo você depois.